É isso aí galera, está no ar mais uma edição do Rick Rodrigues Live, é a edição de número 18, gente. Hoje é sábado, dia 28 de junho de 2008, vocês podem curtir agora 16 horas e 16 minutos. E ao vivo, escutando barulho do avião ainda por cima. Hoje, essa semana não temos muitas notícias interessantes, amanhã teremos São Paulo e Cruzeiro, espero que o São Paulo vença para atingir mais uma etapa ao topo da tabela. O Fluminense perdeu na LDU, semana que vem tem a grande final do Libertadores no Maracanã. E um grande fato ocorrido nessa semana foi a oficialização da saída do grande Bill Gates da Microsoft. É na sexta-feira que isso aconteceu, agora a empresa é assumida pelo Steve Palmer e Bill Gates junto com sua esposa vão se dedicar à filantropia. Também com uma fortuna de bilhões, que eu tinha separado aqui, a fortuna dele é estimada em mais de 50 bilhões de dólares. Mas enfim, o cara é bilionário e vai se dedicar um pouquinho, cansou, vai se aposentar, vai se dedicar um pouquinho à filantropia. Tá bom, galera? E hoje aqui nós estamos fazendo vários testes diferenciados. Eu estou fazendo uma gravação, só para vocês terem uma ideia, aqui pelo KickTime. Eu estou gravando também pelo Ustream e eu estou gravando por um outro serviço, o Vittler. E eu quero fazer uns testes, entendeu? Por isso que eu estou fazendo todas essas gravações. E outra coisa importante, quem assina o nosso videocast, eu tinha incluído um codec, o arquivo é em MP4, mas o codec de uns programas para cá era o H.264, se não me engano. E acho que no iPod não é possível baixar esse tipo de arquivo. Então eu vou manter só o MP4 a partir de agora, para vocês terem mais facilidade no acesso via iPod também e baixarem o arquivo nos seus tocadores. Tá bom, galera? E hoje vamos continuar com um vídeo bem interessante, também curto, sobre o intervalo de um jogo da NBA. Esse jogo foi realizado entre Indiana Pacers e o Golden State Warriors, lá em Oakland, que é uma cidade... Que é São Francisco ali lá, só atravessar a Bay Bridge e já estamos lá no Oracle Arena, que é realmente muito interessante. Tem uma arena fechada de basquete, e eles fazem outras coisas, shows, etc. Tem o de futebol do time, e realmente fantástico. Então só vou mostrar para vocês mais um vídeo, e semana que vem provavelmente vou mostrar mais um pouquinho desse vídeo. Outros vídeos do jogo, só para vocês verem a diferença, como que o americano é entretenimento, é fazer o público ficar agitado. E isso é o que vem de um espetáculo, né? Tá bom, galera? Então semana que vem estamos de volta. Entrem lá em rickrodrigues.com E acessem nosso site, acessem nosso videocast, vejam as fotos incluídas no Flickr, e também mandem um e-mail. Tá bom, galera? Um grande abraço a todos, e na semana que vem voltamos. Voltamos, e agora para vocês vou colocar um videozinho, tá ok? Naquele formato ainda, de repente no futuro vamos alterá-lo. Tchau. 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 Boa noite. 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 Boa noite.